Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e mano, seguinte Cês tão vendo que eu não estou em casa, né? Não estou, assim, no meu local natural, né? No local onde eu sempre começo os vídeos, onde eu sempre começo a falar com vocês e tudo mais Eu estou em um lugar diferente, estamos viajando Eu, a Natália, os meus pais e meu irmão mais novo, tá? Então, assim, estamos viajando, estamos num lugar totalmente diferente Um lugar que, assim, ao mesmo tempo que é bem gostoso, bem confortável A noite é bem assustador, mano, sério Cês não tem noção do tanto que é assustador aqui a noite, mano Eu vou mostrar pra vocês ainda, vou descer, vou mostrar pra vocês onde a gente tá, como é aqui Cês vão ver como é assustador Mas, durante o dia, é gostoso, mano Inclusive, eu já queria pedir pra vocês deixarem bastante like aí Se inscreve no canal também, se você não for inscrito, tá bom? Porque tem dois vídeos por dia Ainda mais que a gente já chegou aqui Agora sim, vai ter dois vídeos por dia E assim, vai ter só vídeo top, tá? Só vídeo top E de noite eu vou fazer um vídeozinho e mostrar pra vocês também Como é que é aqui de noite Como é que é assustador, mano Sério mesmo Vamos lá, ó Cês tão ouvindo um barulho aí de água caindo É porque a Natália tá acabando de arrumar ali No banheiro E depois que ela arrumar, a gente vai descer E vai começar o nosso dia, tá? Então, é isso, rapaziada Eu espero que cês curtam Vamos lá E eu vou mostrar pra vocês como é que é a casa Ó, se vocês prometerem não reparar a bagunça Eu mostro pra vocês já aqui O meu quarto, tá? Mas não reparem a bagunça Esse ventilador é pra tá no cantinho e tal A gente colocou aqui Mas enfim Aqui é o nosso quarto, né? É a cama A cama Onde a gente dorme Um sofazinho que já tá todo bagunçado Aqui algumas coisas no chão jogadas Que a gente ainda vai arrumar Tá? Tem esse espaço aqui Isso aqui é uma janela, mano Gigante Ó, pra cê ver Que janela grandona Leva pra uma varanda Cês já tão vendo a vista, né? Ó, tem essa porta aqui, ó Deixa eu sair aqui pra mostrar pra vocês Olha só Quando a gente abre essa porta A gente tem acesso a essa varanda, ó Olha que varanda gostosa Inclusive meu pai tá ali embaixo Olha só Nossa senhora Onde que ele foi? Onde que ele vai tá aí, pai? Meu Deus Vai pra mim mesmo aqui Tá lá É Eles tão ali, ó Eles tão correndo Brincando com o Ted, tá vendo? O Ted tá ali correndo Brincando Olha lá Ai, meu Deus É bem gostoso, mano Aqui é bem gostoso Mas é meio bizarro também Ali, ó Tem como a gente descer E tem uma área ali embaixo Que fica muito bizarra de noite A gente ainda não foi pra lá Não sabe o que que tem Mas é meio bizarro, mano Tá ali o Mike E o Ted brincando com meu pai Enfim, mano Olha essa vista Olha que vista linda, mano Que vista gostosa É, velho Aqui durante o dia é uma delícia, mano Durante a noite é que o bicho pega, mano Enfim Vou mostrar pra vocês mais de perto tudo E me acompanha aí no vlog de hoje Demorou? Ó, rapaziada Saindo aqui do nosso quarto A gente tem acesso a essa parte Aqui Olha só Dá pra ter um spoiler Dessa banheira de hidromassagem Tá vendo? Muito gostosa Aqui temos o quarto dos meus pais O quarto do meu irmão Que eu não vou entrar pra não tirar a privacidade deles, né? Eles não tão aqui agora Mas é o quarto deles Aqui eu acesso a banheira E aí nós descemos aqui as escadas Desci as escadas Tem um banheiro aqui Uma mesa toda bagunçada Que a gente tava comendo aqui agora A sala Com meu irmão e meu pai deitados ali Aqui tem outro quarto também Cozinha, tá vendo? Bem ampla, espaçosa Tem uma área aqui fora também bem gostosa Olha só Bem gostosa mesmo Ó Aqui fora temos a área externa, né? Com os cães, olha só Os cachorros tão aqui também Que eles gostam dessas áreas externas Temos a Natália Que cara é essa? Cansada? Dormindo Ah, meu Deus Temos aqui uma rede Minha mãe tá aqui Ela não quer aparecer Ó Ela tá aí Oi, mãe Os cachorros eles gostam de ficar deitados Embaixo da minha mãe Não sei porquê Ali é a passagem pra aquela parte da cozinha Que eu falei pra vocês, tá vendo? Muito gostosa Olha só, rapaziada Olha que coisa gostosa, véi Os carros, né? Que a gente usou pra vir Ali tem a churrasqueira Que eu tô doido de fazer um churrasco, mano Sério Tô doido de fazer um churrasco aqui Olha só Olha que coisa gostosa Aqui é a piscina Olha que piscina gostosa, mano Ela parece uma lagoazinha Tá vendo? Vou até abrir assim pra vocês verem Olha Ela parece um rio Um rio não, né? Uma lagoazinha Isso aqui cai Umas aguinhas dali desse negócio Cai uma aguinha dali também Pra filtrar água, né? E tudo mais E olha Fica muito gostosa, mano Sério Fica muito gostosa Olha só Olha essa cena Olha que coisa linda Aqui, ó É um lugar pra fazer uma fogueira Se a gente quiser fazer de noite Por exemplo, tá frio A gente vem acender uma fogueira aqui Já tem até umas coisas aí Uns galhos Algumas coisas secas Tá vendo? Pra gente fazer a fogueira Temos essa vista Maravilhosa Olha só Linda, né? Temos aqui um boneco Opa Senhor Luz Né? Ele colocou até um tênis ali, ó E aqui, ó É o que eu falei pra vocês Que é bizarro Olha só Tem esse caminho Que a gente pode vir Descer Aí tem Essa pracinha Praticamente aqui Feita Em volta de uma árvore E tudo mais Pra sentar E continua descendo Ali pra baixo Ainda É tudo ainda do sítio Tá vendo? Do rancho Tudo pra lá Ainda dá pra gente andar Entendeu? Tem inclusive A gente não sabe O que que tem pra lá Eu quero explorar pra lá Pra ver O que que a gente pode encontrar Mas assim Eu não faço ideia, mano E eu Por incrível que pareça Eu tô um pouco assustado De ir lá Entendeu? Não sei se eu vou Com a Natália E tudo mais Tenho vontade de ir Porque a gente escutou Algumas lendas Sobre esse lugar Tá? A gente ouviu algumas lendas Não sei se são verdadeiras Não sei se são de verdade Ou se é tudo mentira Mas Se forem verdadeiras A gente tem que explorar Né? Mas também Assim Depende de vocês Se vocês quiserem muito A gente vai explorar Essas lendas Que eles tanto falam Que tem aqui Tá? Mas só se vocês quiserem muito Então Vocês querem que Durante a noite A gente vai explorar Essas lendas? Então deixa muito like Tá? Deixa muito like Que se tiver muito like A gente vai explorar Essas lendas Assim Do meio do mato Que tem aqui Porque ó Falando sério Eu não tô vendo nada daqui não Mas de noite, mano Isso aqui fica bizarro Vocês não tem noção Olha, mas é gostosinho Ele é a varanda Que eu tava mostrando pra vocês Tá vendo? Mas Dizem Que Aqui É mal assombrado, mano Então assim Vamos ver, né? Vamos ver Já passamos uma noite aqui Deu tudo certo O problema É no meio do mato Tá? É entrando pra floresta Não sei o que tem Pra dentro da floresta Mas posso descobrir Junto com vocês Sempre que eu for Pra dentro da floresta Eu vou gravar, mano Eu vou gravando com vocês Porque aí Pelo menos vocês vão comigo Eu vou registrando tudo Se acontecer alguma coisa Tá tudo gravado Entendeu? Inclusive Eu tô até vendo daqui Tá vendo que Parece que tem uma construção ali Uma cabana Não sei Alguma coisa vintulhada Vocês estão conseguindo ver também? Eu não sei se você tem coragem de ir lá, não, mano Durante o dia Eu já não tenho coragem Imagina de noite, mano Mas enfim, mano Se esse vídeo tiver muito like Muito comentário pedindo Eu vou Eu vou Eu vou E vou ver se a Natália Inclusive vamos ver se a Natália vai comigo Vai animar e comigo Amor, por que você tá fugindo? Tá correndo de você Não Por quê? Porque eu quero conversar Você sabe o que eu vou te perguntar, né? Você sabe o que eu vou falar Deixa eu falar com você Fica assim De frente pro sol Ó Eu tô falando com a galera Que aqui Nessa floresta Que tem aqui do lado A gente ouviu já Algumas lendas De que ela é mal-assombrada Né? 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 E Eles dizem que só é mal-assombrada Durante a noite O que que eu falei? Se a galera deixar muito like E comentar muito Eu vou explorar Essa floresta Durante a noite E eu não quero ir sozinho Entendeu? Então eu queria ver Assim, né? Se por algum acaso Caso você queira Você pode ir comigo Explorar O que que você acha? O que que você tá com o caderno na mão? É dos meus vídeos Ah, entendi Mas aqui E aí? Você topa ir comigo Ou não durante a noite? Pode ser? Mas não precisa ser tão à noite Mas é à noite Que você tem as lendas Pode ser Mas é à noite A gente fica aqui vendo Vai ver? A gente não vai descobrir nada Então eu fico aqui Te vigiando E você desce Não, eu não gostei da ideia Gostei da ideia De você ir comigo Tá Topa? Mentira Você topou? Ela topou, rapaziada Ela topou Então, ó Estamos combinados Então, vem aqui do meu lado Estamos combinados De durante a noite Não sei se hoje Tá, galera? Tem que ver Como é que vai ser o feedback Desse vídeo aqui Se a galera vai deixar muito like Se vai comentar muito Mas nós Eu e você Vamos explorar A gente pode até Talvez Levar os cachorros Junto com a gente Porque aí Olha só Né, Mike? Você vai proteger a gente? Vai, filho Você vai proteger a gente Lá dentro da floresta Porque se o Mike Proteger a gente Eu tenho muito mais coragem Entendeu? Olha só como é que ele fica atento Rapaziada Sentindo o cheiro Farejando O Mike Quando aparece qualquer bicho Aqui e tudo mais Ele já vai E começa a latir E não deixa não Entendeu? Tô combinando com vocês aqui então Tá? Se esse vídeo tiver um feedback Muito bom Muito like Muito comentário Eu pego os cachorros Pego a Natália E a gente vai Desbrava Vai essa floresta Aí adentro Pra ver se a gente Encontra alguma coisa Rapaziada Eu esqueci de contar Uma coisa pra vocês Ontem à noite Tinha até falado com a Natália A gente acabou escutando Uns barulhos Estranhos Vindos da floresta Só que Eu não tive coragem De ir lá, né? Pra explorar Pra ver o que que era Eu até ia pegar a câmera Pra gravar pra vocês Mas tava carregando Então Nem peguei pra gravar Nem nada Mas é isso, mano Eu tô só contando isso Pra vocês Porque quando eu for pra floresta Pra vocês não ficarem assim Ah, o Breno tá indo Do nada pra floresta E tudo mais Por que que ele tá fazendo isso Durante a noite Já tô avisando vocês Tá? Tem algumas lendas aí Então se vocês virem Alguma coisa de estranho No vídeo Não pensem Que eu não estava Avisando vocês Eu estou avisando E eu vou ver O que que eu levo Se eu levo Um equipamento bom Se eu levo lanterna Com certeza eu vou levar lanterna Porque não dá pra ver nada De noite, né? Então tem que levar lanterna Tem que levar um monte de coisa, mano Isso aqui é uma coisa Que tem que ser pensada Estruturada Estudada Fechou? É isso, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo, então Comenta aí se vocês querem Esse vídeo da floresta Fechou? Tamo junto Um beijo e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau